Um projeto com mais de 100 voluntários tem ajudado crianças a saírem de situações de risco e vulnerabilidade. Acompanhe a reportagem. Ana Luíza e Lauane são primas e todos os finais de semana elas passam o tempo brincando e estudando nesse espaço do projeto Pescadores de Vidas. É muito legal, nós brincamos, nós vêm aqui para ver os meus amigos, nós vêm aqui para estudar. E você vem todo final de semana, não deixa de vir? Sim, eu gosto mais de estudar, de brincar, eu gosto muito daqui. E você fez bastante amigo aqui? Já. E o que você brinca, o que você realiza de atividade aqui dentro? Eu gosto mais de aula de vez. Esse projeto conta com 150 voluntários e atende cerca de 80 crianças. O objetivo é resgatar esses menores de situações de risco e vulnerabilidade. Jéssica é voluntária e encontrou no projeto a alegria em ajudar o próximo. As crianças são maravilhosas, elas chegam, elas abraçam, elas brincam com a gente. Não tem... a gente chega aqui de carro, de pé, de bicicleta e elas vão junto, elas chegam abraçando, chegam brincando. E a gente se envolve com elas e elas se envolvem com a gente. É uma reciprocidade de amor, carinho, afeto. É bem bacana. A Anny também é voluntária no projeto e para ela essa é uma ação que além de ajudar as crianças, também dá suporte às famílias. Nós tentamos tirar elas das ruas, buscando dar orientação na parte educacional, buscando ensinar para elas valores, onde elas possam futuramente estarem levando isso para a vida delas. E quais atividades que são desenvolvidas aqui? Bom, nós desenvolvemos aos sábados e aos domingos atividades como, tanto na parte educacional, aulinhas de inglês para os adolescentes, né? Nós também desenvolvemos atividades com as crianças, que são os menores, uma idade entre um aninho até cinco aninhos. Nós desenvolvemos pintura, desenvolvemos desenhos, também mais a parte de função motora, né? Que nós podemos dizer assim. E também nós desenvolvemos algumas atividades com as mães, algumas com as famílias também, no decorrer da semana, dos meses. E no final das contas, o que vale é o amor e o carinho recebido em troca. É uma alegria imensa estar aqui. É uma alegria imensa poder ver a criança chegando, te abraçando e falando, tia, tia Anny, oi, quanto tempo, que saudade de você. Então, assim, você poder contribuir com um amor, um abraço, que eles desejam isso, sabe? Não necessariamente você vir com dinheiro, você vir aqui trazer algo, assim, mas você estar ao lado deles, poder brincar com eles, poder abraçar e dar um beijo para eles. Isso é muito importante, porque muitas vezes eles não têm isso dentro da sua própria casa.